Semana passada, a gente tava comentando aqui justamente sobre mudanças inesperadas no resultado da roça. E daí, ontem, quando anunciou que a Rui vinha a ficar, que todas as enquetes estavam dando que ela iria sair, pelo menos as que eu vi e tal. Também. Eu fiquei só pensando em você e na correria lá da produção. Meu Deus, a Débora saiu, o que a gente vai fazer? Foi loucura, porque a gente não esperava, não. As enquetes estavam dando... Mas pode falar, não esperava, mas eu até tava... Porque eu tava no Twitter mais cedo, de ontem. E aí eu tuitei assim, falei, gente, só uma dúvida. Os fãs da Babi estão votando em quem nessa roça? Exato. E aí uma galera respondeu, falou assim, ah, no off eles estão votando na Rui vinha. Porque é uma coisa lógica, eu tinha tuitado isso esses dias e eles já falaram isso lá dentro. Os fãs delas que perceberem que quem for sozinha vai ter mais chance na final, vai se ligar que tem que tirar. É a mesma coisa do grupo A, a hora que a galera da Deolane se ligar. Tudo bem, eu não acho que a Bia e a Pétala talvez sejam uma ameaça assim como Débora e Babi eram, sabe? Que era um pouco mais equilibrado. Mas elas vão perceber que, tipo, não tem por que levar tanta gente pra final. Você tem que levar quem você quer que ganhe. Não, o jogo é individual, só não vai ganhar. Então eu acho que a galera... E aí eu não sei também que torcida foi que... A Rui vinha, acho que tem uma galera dela. Mas acho que tem um apoio ali que deixou ela ficar. Mas teve uma galera do grupo A que votou na Rui vinha. Do grupo A, mas do grupo B eu acho que também. Eu acho que mais o grupo B do que do grupo A. Você acha que mais o grupo B do que do grupo A? Eu acho que a Débora sempre comentava de que não... Não queria fazer parte de nenhum grupo. A Babi não tava na roça, então, tipo, a galera dela tinha que também pensar na final. Você acha que se a Babi tivesse ido pra roça, o resultado ia ser diferente? Do tipo, a Rui vinha iria sair? Ou a Babi ia sair? Mais ou menos no mesmo... Pera, se a roça tivesse sido Babi, Débora, Rui vinha e Alex? Não. Se a Débora tivesse sido fazendeira... Ahn. E a roça fosse Moranguinho, Alex, Rui vinha e Babi. Não, acho que tinha saído Rui vinha e Alex. Você acha que não tinha saído a... Não. Mas... Bom, é que é só hipotético, né? A Babi, eu acho que ela... Não sei. Talvez ela levante mais a bandeira de grupo, sabe? Acho que a torcida poderia engajar mais em ajudar ela a ficar do que a Débora. É, eu também acho. É assim, no sentido também de grupo B, né? Ali, assim, o pessoal se une mais. E o grupo A também não ia se meter pra salvar a Débora, sabe? Pra eliminar a Babi. Eles iam falar, dane-se. Vamos namorando. O que você tá achando desse grupo A agora lá babando na Rui vinha? Porque pra mim eles estão babando na Rui vinha. É, eu até falei ontem. A galera ficou, tipo, pela primeira vez em cinco segundos a gente viu a galera... Unida. Unida. Por um motivo. Unidos pelo ranço. Cara, tá equilibrado agora, né? Tá cinco a cinco. Mas... Eu não sei como é que vai ser agora. Porque, assim, pro André eu acho que tá nítido que ele sobra ali. Deolando, ele não vai priorizar ele em nenhuma oportunidade. E o pessoal ali, o Irã e a Babi já estão meio assim também com ele. Eu acho que eles comentaram já isso. Que, assim, já deixou de ser uma prioridade ali no jogo. Só que eu acho que ainda o grupo A é um pouco mais claro o que vai acontecer. Tipo, existe a Deolane, que todo mundo fica ali na órbita dela. Existe a Pétala e a Bia, que estão por ali. Aí depois vem o Morango, depois vem o André. Acho que até pra eles tá claro. Agora, o Bia, eu acho que tá muito confuso. Porque, assim, saíram uns elos muito loucos. Porque ficou Irã e Babi. Aí tem um Pelé ali do nada. Aí tem a Kerline e tem a Ruivinha. Nossa, é muito aleatório, né? Eu acho que é muito cada um por si. É, na real, eu acho que o Pelé sobra ali, né? Agora. É, eu acho que é ciúma, né? Porque é Ruivinha e aí a Kerline se ajudam. Irã e Babi se ajudam. E o Pelé sobra. E o Pelé que já tem um pulinho ali. Eu acho que, por exemplo, se a Deolane saísse, aí ia virar uma bagunça. Não uma bagunça. Todo mundo ia se misturar. Ia acabar esse lance de grupo. Eu acho que não. É, eu acho que ia ficar Babi e Pétala também. Criaça. Se a Deolane saísse, ia ficar as duas.